Música Irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Se inscrevam em nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem. Hoje vamos divulgar a Boa Nova aos nossos irmãos de jornada. Então hoje iremos iniciar a leitura, algumas reflexões curtas, à luz da obra Vinha de Luz, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nos caiu o item 24, no Reino Interior. Temos o sub-item do Paulo se dirigindo aos Romanos. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no Espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo e em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui seu reino de sentimentos e raciocínio, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende as diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entregamos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás na harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás os desamparos. Olha que belíssima mensagem, né, meus irmãos? Antes de adentrarmos especificamente no texto, gostaria de contextualizar essa mensagem de Paulo aos romanos, que se dirigiu aos romanos, e que vai muito ao encontro da mensagem que, naturalmente, Emmanuel nos traz aqui. Porque Paulo, na sua época, ele se dirigiu aos romanos, com os romanos que eram um império, ele se dirigiu aos romanos com um objetivo único, de unificar, de unificar os povos, né, extremos, muito difíceis, extremos, relações extremas do seu povo, que eram os hebreus e os romanos. Enquanto que os povos hebreus eram mais voltados para viver mais espiritualizados, vamos dizer assim, os romanos eram mais materialistas, potências bélicas, potências num meio jurídico, né, tanto que até hoje, por exemplo, a lei brasileira, ela se baseia, né, nas normas romanas, né, é a sua base. E, naturalmente, os exércitos hoje, as potências bélicas do mundo todo, vieram da base romana também. Então, Paulo, ele se dirigiu aos romanos com esse objetivo, né, de unir esses dois extremos. Mas, era muito difícil, né, dos meus irmãos. E, claro, por isso que Emmanuel, numa das suas psicografias, ele trouxe uma belíssima mensagem que se referia a Paulo, e que vem muito ao encontro do que estamos lendo aqui. E o Paulo é a flor delicada e espiritual do Evangelho aos terrenos e ambientes hostis do mundo. Olha que lindo, né? A flor delicada e espiritual do Evangelho aos terrenos e ambientes hostis do mundo. Irmãos, é isso, estamos sendo hoje convidados a trabalhar, a edificar a boa nova em nós para que a gente possa transformar o nosso mundo externo. Como disse aqui na mensagem, se o discípulo não atende as diretrizes que servem a paz edificante no lugar onde permanece e não aproveita o recurso em mão da fraternidade, ele vai se dividir intimamente. É natural, se a gente constrói a divisão, a gente vai construir a divisão para nós também. Para nós, intimamente. E trazendo a mensagem que foi lida essa semana pelo irmão Alexandre, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, fica bem claro. Olha que lindo, né? Então é isso, irmãos. Paulo não deixou seus milindres nem suas vaidades tomar conta pelo bem maior, pela obra e que sejamos esta flor delicada e espiritual do Evangelho nesse mundo novo que estamos construindo. Sejamos esta flor de caridade, de amor, de fraternidade, de ternura para com nossos irmãos, compreendendo que cada um tem o seu tempo. Era isso a nossa mensagem de hoje. Fiquem com Deus, irmãos. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto